Então, fala galera do Instituto General Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês. Hoje é aula para o 9º ano do Ensino Fundamental. Nós vamos fazer a atividade do livro, página 30 e 31, e vamos aprender sobre o novo modal verbo, que é o modal verbo MUST. Então, eu já coloco aqui, no início aqui da página 30, o livro faz uma boa explicação sobre o que é esse modal verbo MUST. Perdão, se eu só voltar aqui um minutinho. A gente vai fazer aqui as atividades juntos, certo? Então, ele já dá uma boa explicação de como funciona esse modal verbo. Deixa eu só achar aqui a página de novo. Um minuto. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ele faz aqui uma boa explicação do que é o modal verbo MUST. Então, a gente já viu MAY e MIGHT, que ele está falando sobre probabilidade, possibilidade. Já vimos também CAN, que é sobre habilidade ou pedir permissão. E agora nós vamos ver o próximo modal verbo, que é o MUST. Então, MUST é usado para indicar uma obrigação, uma ordem ou uma forte necessidade. Então, ele vai dar aqui alguns exemplos. All of us must obey the law. Todos nós precisamos obedecer a lei, certo? Então, lembra o seguinte. Quando você está usando MUST, se é uma obrigação ou uma ordem, geralmente é dado por alguém que tenha uma autoridade superior à sua para que essa ordem tenha efeito. Então, por exemplo, quando ele diz que todos nós temos que obedecer a lei, o que é que obriga? A Constituição. Se você não seguir a lei, se você roubar alguma coisa, você está infringindo a lei e você vai sofrer as consequências. Então, é alguma coisa em instância maior, com uma autoridade maior que a sua, que está dando uma ordem ou uma obrigação, certo? Forma negativa, o MUST é empregado para expressar proibição. Então, o MUST é obrigação. Já a forma negativa, que é MUST NOT, ou que a gente abrevia para MUSTN'T, já é a ideia de proibição, certo? Então, tenha sempre isso em mente. Onde a gente tem MUST é obrigação e MUSTN'T é proibição, certo? Então, vamos voltar aqui. You MUST stop saying yes to everything. Você precisa parar de dizer sim para tudo, bom? Então, aqui. You MUST talk on the phone during drive. Você não pode falar no telefone durante o filme, certo? O que vai acontecer se você continuar falando enquanto? O pessoal vai se sentir incomodado, vai chamar o gerente e vai pedir pra você se retirar do cinema. Bom, look at the sign. You MUST step on the grass. Olha aquele sinal, aquela placa. Você não pode pisar na grama. Se você fizer isso, vai ter alguém que pode te dar uma advertência. Bom, por outro lado, para expressar que não há obrigação para realizar algo, são utilizadas estruturas verbais. Don't need or don't have to. You don't have to go for me. You can go by yourself. Você não tem que ir comigo. Não é obrigado a ir comigo. Você não tem uma ordem. Eu não estou dando uma ordem pra você ir comigo. Você pode ir sozinho, certo? I can go by myself. Eu posso ir sozinho. The treaty won't be full tonight. We don't need to make a reservation. O teatro não está cheio hoje à noite. Não temos a obrigação de fazer uma reserva. A gente pode chegar lá, não vai estar lotado. É só chegar e comprar. Bom, como sempre acontece com os verbos modais, must consuma ser regido seguido por um verbo em sua base form. Em perguntas, ele aparece antes do sujeito na oração. Ok? Então, vamos começar aqui fazendo a check-in. Então, aqui ele usa duas situações. De primeira, ele está usando must, para dizer que ela tem a obrigação de dizer a ele o que ela está fazendo e com quais amigos ela está. Ele está proibido de me dizer o que ela faz, certo? Então, vamos lá. The word must express. Ability, habilidade. Não. A gente já viu aqui que não. Advice, conselho. Também não. Obrigação, obrigation, que seria obrigação. Certo? Então, aqui seria a última opção. Must é usado para obrigação. E já o mustn't indica proibição. Certo? Então, lembrando. Must é obrigação. Mustn't, proibição. Certo? Passando agora para a próxima. Vamos lá. Complete the sentence using must ou mustn't, followed by the word verb on the bus. Então, a gente tem os verbos get up, learn, drive, tell e watch. Aonde a gente tem get up, levantar. Learn, aprender. Drive, dirigir. Tell, falar ou dizer. E o watch, assistir. Tá bom? Vamos ver aqui. She, early tomorrow. She has a lot of things to do. Então, o que vai encaixar melhor? Aprender, dirigir, falar, assistir ou levantar. Então, early, cedo. Tomorrow, amanhã. She has a lot of things to do. Ela tem um monte de coisa para fazer. Ou seja, ela tem que acordar cedo amanhã porque ela tem um monte de coisa para fazer. Então, como que você vai fazer isso aqui? A gente vai usar, no caso aqui, ela tem que fazer. Por que ela é obrigada a fazer? Porque ela tem muita coisa para fazer amanhã. Então, você vai colocar aqui, no caso, must. E, em seguida, você vai colocar o get up aqui. Certo? Então, vai colocar o must e o get up. Sempre assim. Must ou mustn't seguido do verbo que você quer utilizar. Bom? I heard about a great advertisement on the domestic violence. We eat. Então, vamos lá. Eu ouvi sobre uma grande propaganda sobre violência doméstica. We, então, o que vai encaixar aqui melhor? Então, vai ser aprender, dirigir, falar ou assistir. Então, aqui, no caso, vai ser, novamente, must. Certo? E aí, a gente vai colocar o watch aqui. We must watch it. Nós precisamos assistir isso. Tá bom? Passando para a letra C. How to say no. It will be a bad use if you make decisions in your life. Ou seja, novamente aqui, must. Você precisa. Obrigação. Must. Learn. How to say no. Você precisa aprender como dizer não. Isso será muito útil para tomar decisões na sua vida. Tá bom? É aprender a dizer não. I didn't see... Didn't you see the sign? You faster than 15 kilometers, hours. Então, aqui, a gente vai usar must. Você não pode. Must. E aí, a gente vai usar drive aqui. You must drive. Faster than 15 kilometers, hours. We are missing the deadline for our assignments. We, the teacher, and ask for help. Nós estamos perdendo... Deadline seria o prazo para as nossas obrigações. As obrigações, no caso, trabalhos. Certo? Nós estamos perdendo o prazo para a entrega do trabalho. Nós... We must... Nós precisamos... Falar com o professor e pedir ajuda. Ok? Então, aqui, o único que ele usou, mustn't, seria aqui, porque ele não pode dirigir mais do que 50 km por hora. Certo? Então, bem simples. Must. Obrigação. Mustn't. Proibição. Certo? Vamos passar agora para a próxima página. Então, vamos lá. Read the sentence from the page on the page 26 and answer the word, the items. They had a huge fight because he said spend too much time talking to a guy from your school. Então, vamos lá. In the sentence, what relationship established work because? Check the best of. A relation of cause and effect. A relation of comparison and contrast. Então, seria uma relação de causa e efeito ou seria uma relação, aqui, comparação e contraste? Aqui, no caso, aqui, a primeira opção. Causa e efeito. Certo? They had a huge fight. Então, eles tiveram uma grande briga. Então, aqui, foi o efeito. Certo? Aqui, seria, você vai escrever aqui, effect. He said she spent too much time talking to a guy from your school. Aqui, no caso, seria caos. O que causou isso? Certo? Aqui, você vai escrever, caos. Então, a causa, foi que ele disse que ela passou muito tempo falando com um colega da escola. Qual foi o efeito? Eles tiveram uma briga. Bom, aqui na 4. Write sentences, join the causes, use the connector because, and make the necessary adaptations. Então, vamos lá. The aggressor must be stopped. You must report the violence. Tá certo? Então, como que você vai colocar aqui? Você vai colocar... É... Vamos lá. Pode fazer assim. You... Escrever aqui não vai dar certo. É... Deixa eu abrir o Word aqui rapidinho, gente. Que aí eu escrevo e a gente faz para você e vai ficar melhor assim. Certo? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? É... É... You must report the violence because the aggressor must be stopped. Então, você vai pegar essa primeira parte aqui. Então, vamos lá. Letra A. Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... You must report violence because the aggressor... Must... Must... Be... Stopped. 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 Vamos lá. Você precisa reportar a violência. É... Comunicar a violência. Porque o agressor precisa ser parado. Ok? Então, o que que ele fez aqui? Ele pegou essa primeira parte. Ele pegou essa primeira parte aqui. Colocou aqui. Certo? Depois, ele usou a palavra because the aggressor must be stopped. Então, ele usou because para juntar as duas sentenças em uma só. Certo? É... Então, vamos lá. The garbage can is very dirty. We must wash the garbage can. Então, mesma coisa aqui. O que que você vai fazer? Você vai pegar essa primeira coisa aqui. Essa primeira parte. We must wash the garbage can. Vai vir aqui no início. Depois, você vai colocar a palavra because. Because. E aí, depois, o resto. Tá bom? We must wash the garbage can because the garbage can is very dirty. Ou você pode, em vez de colocar garbage can de novo, você pode substituir por essa parte aqui. Você pode colocar it's. Por que it's? Porque é a lata de nicho. Eu posso trocar. Para não ficar repetitivo o termo, eu troco pelo pronome pessoal. Certo? Então, como que pode ficar? We must wash the garbage can because it's very dirty. Tá certo? Então, é menos coisa até para escrever. Acho que assim fica melhor. Então, vamos lá. You don't have to say yes. Keep calm. Então, como é que você vai colocar? Começa a frase aqui. You must keep calm. Vai entrar aqui. Depois, você coloca. You don't have to say yes. Você precisa manter a calma. Você não tem que dizer sim. Certo? You must speak loud. You speak out loud at the hospital. You are the hospital. Então, aqui você vai usar o quê? Proibição. Então, vai ficar aqui. Seria you. Aí, a gente vai usar you mustn't. Vai ficar aqui. You must speak loud at the hospital. Certo? Então, como que vai ficar? You must speak loud because you are at the hospital. Então, aqui a gente já fez a correção do capítulo 4. Tá certo? Depois, é só vocês fazerem igual eu peguei aqui no exemplo. É só vocês pegarem a frase e juntar usando o because. Que eu até, aliás, escrevi errado aqui e nem percebi o because. Certo? É só vocês pegarem aqui e fazerem a correção. Bom? Qualquer dúvida, gente. Se vocês não tiveram e não entenderam direito essa parte, façam uma mensagem para mim que eu faça com vocês com mais calma. Isso aqui é bem simples. Tá? É só juntar as duas orações usando o because. Bom? Então, vamos lá. Essa group viveu a PCA Poster for another group. Use the checklist below to guide you. Essa atividade agora aqui não teria como a gente fazer porque ele pede para a gente rever a atividade do poster das últimas aulas. Mas, usando o PSA, tá? Check the list because. Does the PSA have a title? Tem um título? Está claro? By the title. What is the object of the PSA? Qual é o objetivo dessa propaganda? Certo? Então, aqui ele pede para a gente fazer o poster sobre isso que a gente ficou. Então, working on the final version of your poster and pin it on your classroom wall. Como a gente não vai poder agora fazer, o que eu quero que vocês façam? Façam um poster dessa propaganda e aí vocês podem tirar uma foto desse poster e mandar para mim. Ou então guardar com vocês. Quando a gente retornar, eu dou uma conferida nisso aí. Certo? Então, galera, com isso a gente terminou o capítulo 3. Vamos começar agora o capítulo 4 do livro. Volunteering. Volunteering, que é o voluntariado. Então, o que a gente está vendo aqui várias pessoas fazendo? Pessoas doando brinquedos, roupas. Pessoas ajudando em uma fila de alimentação. Ela aqui está ajudando uma senhora. E eles aqui estão fazendo, recolhendo o lixo. Então, vamos lá. Look at the pictures and dances. What do they represent? O que essas imagens representam? O que eles estão fazendo exatamente? Se você fosse escolher uma dessas atividades para trabalhar com voluntariado, qual dessas você escolheria e por quê? Can you think in other kinds of volunteer work? Write them down. Você consegue pensar em outra forma de voluntariado? Você consegue lembrar agora? Qual seria e por quê? Tá bom? Então, gente, vamos fazer da seguinte forma. Vamos parar o vídeo por aqui, que isso já fica um pouco longo. Então, a gente já iniciamos agora a ideia do capítulo 4, voluntariado. Na próxima aula, vocês tentem fazer, então, essa atividade da página 32, 33, 34 e 35. Certo? E aí, na próxima aula, na próximo vídeo, eu vou fazer a correção com vocês dessas quatro páginas. Então, 32, 33, 34 e 35. Certo? Lembrando a vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à realização de atividades, não estou conseguindo fazer, não estou entendendo, pode passar um e-mail para mim, que eu entro em contato com vocês, eu tento orientar vocês aí da melhor maneira possível. Certo? Então, eu vou parar o vídeo por aqui. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.